Deus não quer que você leia a Bíblia, Deus quer que você verdadeiramente deseje pela Bíblia. Deus não quer que você jejue, Deus quer que você verdadeiramente deseje jejumar. Você escute isso, pode vir à igreja, mas Deus quer que você deseje estar na Bíblia. Uma coisa é você vir, isso é performance, uma coisa é você verdadeiramente desejar estar aqui, verdadeiramente desejar meditar, desejar verdadeiramente ter intimidade com Deus. Esse sentimento de desejo pessoal não tem a ver com coletividade. Embora nós somos de uma igreja coletiva, de muitas pessoas, mas é você no seu relacionamento que abre com Deus. E Jesus disse, olha só, muitos me ocupam colados, mas o coração está longe de mim. E quando ele fala que é o coração que está longe, ele disse, você está com desejo realmente estar na minha presença, está com desejo, porque tem três que cantem, porque é uma performance. Mas talvez meu coração esteja aqui louvando, porque é um sentimento. Talvez esteja no meu filho, porque ele é um entusiasmo na bateria, esteja aqui tocando a bateria, ele pode, ele não faz, mas não estou dizendo que sei, mas como dizer que eu não tenho desejo? É só quando eu estou agradecendo que o meu pai pertence, eu quero muito que me deseje estar aqui para jejuar, está aqui para colocar bateria, está aqui para ensaiar, eu quero muito que você me deseje estar conosco. Porque essa performance, essa performance, essa performance, não quer dizer que você esteja com vontade, porque se você troca tudo isso para algo melhor ou mais satisfatório, prova que tem que estar acima de Deus. Eu não estou dizendo que você não pode sair da sua família, eu não estou dizendo que você não pode ir a uma praia, eu não estou dizendo que você não pode ir a um cinema, você não pode se divertir, eu não estou dizendo que você, eu estou dizendo que se você não deseja falar, não olhe. Se você não deseja ver a Bíblia, não venha. Se você não deseja ajudar, não jejue. E se você não deseja vir aqui, não venha. Porque você não vai receber nada do que você quiser, porque se você não está fazendo um protocolo dando o que deseja, se tem que ver com a si mesmo. Esse é o contágio que assombrando na gente. Esse é o contágio que todos os pegadores não querem falar no altar, eu não tenho medo de falar a verdade. E aí